Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Gente, estou aqui hoje num vídeo muito gostosinho. Acabei de levantar, estou no interior. E não podia deixar de mostrar para vocês, gente. Sabe onde que eu estou? Dentro de um bambuzal. O bambuzal já foi todo limpinho. Só estão os bambus aqui do lado. Para quem nunca viu, gente, olha. Aí eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês que lindo. Parece que é uma cabana, de tão bonito que é. Dá até para morar aqui dentro, viu? Pessoal, aqui o chão, olha. Onde já foi tudo... Como é que fala, gente? Aqui é capinado, né? Aí ele começa aqui assim, olha. Aí tem dois bambus ali, o Matheus e o Adilson. Ah, não, é o Matheus e o Adilson. Olha, gente, que lindo. Aí ele vai fechando, tipo uma casinha, uma cabana, olha. Fecha uma cúpula mesmo, olha que lindo. Aí esse bambuzal que tem uma, duas, três, quatro... Eu falo torceiras, né? Coluna, sei lá. Olha que lindo. Aí forma um arco ali, onde o Matheus está tampando a cara. Olha que lindo. Gente, a natureza é perfeita, né, Matheus? É. Gente, que coisa mais linda. Aqui está as raízes, olha. Aí eles vão... Parece que no meio não dá, não. Parece que eles... É. Plantam assim, olha. Aí para ele poder fechar, olha. As torceiras enormes aqui, gigantes. Aí depois eu mostro ele por fora. Gente, o teto que eu falo aqui, né? Não é o teto, né? Onde eles se encontram, gente? É a coisa mais linda. A natureza é de Deus mesmo, né? Ô, Pingo, eu vou mostrar ele por fora, gente. Eu vou sair aqui. Qual portinha que eu vou sair? Tem essa, essa grandona, essa grandona e essa pequenininha aqui, onde o Dilcim está saindo. Eu acho que essa que é a porta. Aí o Matheus vai filmar o saindo. Segura aqui para mim, meu amor. É, né? Aqui, gente, essa é uma portinha pequena. Olha que lindo. Vê, vem aqui. Nossa, mas é lindo demais. Gente, eu saí por aqui, olha. Uma portinha mesmo, olha. Vê, só uma casinha. Estou no interior aqui. Olha que lindo, gente. E por fora, o bambuzal é todo fechado. Vê, Pingo. Olha que lindo. Vou aproximar mais para trás para mostrar melhor. Ô, gente. Pessoal, olha como que ele é fechado, olha. Ali, ele está ali, ó. A gente estava ali dentro, ó. A portinha lá. A portinha até camuflou agora de longe, olha. Coisa mais linda. Quem já entrou no bambuzal, me conta aí embaixo. Me diga a cidade de vocês. Olha que lindo, gente. Natureza. Tudo de bom. Pessoal, conta para mim aí como que está para vocês esse retorno à vida um pouquinho normal, né? O pessoal já está sendo vacinado. Eu já tomei a primeira dose da vacina. Como que vocês estão, como se diz, né? Voltando a interagir com a vida, né, gente? A gente está aqui, ó. Interagindo com a natureza. Buscando, procurando, está com a mente sadia. A mente voltada para Deus, né? A mente com pensamentos positivos. Que vai melhorar, né, gente? Que vai... Como se diz, que vai voltar à normalidade, né? Qualquer hora dessa aí, a gente vai ter uma boa notícia, né? Usar máscara, né? Que é essencial no momento. Máscaras de boa qualidade, né? Que realmente bloqueia esse vírus. E... E caminhando com fé em Deus, né, gente? Igual a gente está agora aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês um córrego que tem aqui pertinho. O bambuzal está lá atrás. Mas olha que lindo, gente. Parece um brócolis, uma couve-flor. Tem esse aqui dentro, né? Olha que lindo. Gente, de manhã, quando amanhece num lugar desse, o cheiro... O cheiro do mato molhado, da terra molhada, do ovário da manhã, gente... É a coisa mais gostosa, mais satisfatória, né? Quem gosta, né, de interior, está em casa, né? Aquele cafezinho quente, um queijinho. Os mosquitos mordendo a perna da gente. A natureza, né? Falando por si só, né, gente? Eu vou mostrar para vocês um córrego, tá? Que nós vamos atravessar. Tipo uma pontezinha. Eu nem sei para onde que eu estou indo. Uma pontezinha. Estão para lá, estou para cá. Uma pontezinha que tem por aqui. Opa! Tem que andar com cuidado, gente. Porque olha o chão. O pessoal deu tipo uma podada no mato. Aí o chão está fofo. Cheio de bosta de cavalo. Vai ter que tomar cuidado para não pisar no esterco. Gente, quem vem da... Quem vem da cidade para andar num lugar, se sofre, viu? Eu ainda vim de chinelo, gente. Olha o cheiro de chinelo. Olha o seu Matheus lá. Aqui está a trilha. Pessoal, aqui é a pontezinha que eu falei. E ali o córrego, olha. A água está fluindo. Vai jogar pedra, amor, no córrego? Olha lá, gente. Ele vai embora lá, olha. No meio aqui. Ah, Matheus, outra lá. Natureza, né, gente? Vai ser assim. Aí a ponte está aqui, olha. Ela dá até para passar. Ah, não. O carro não dá, não. Olha lá. E o córrego vem fluindo. Cortando a terra aqui, olha. E o Thor. Olha, amor. Dá aí para as meninas, amor. Para o pessoal, para os amigos. E a cachorrada está lá acompanhando a gente. Olha o Thor. Olha, tipo, olha, Matheus. Um manuco. Olha, aqui dava uma foto bonita, olha. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto